Chegou a hora da verdade, vamos ficar no City ou vamos para outro time? Bom, eu vou falar pra vocês já de cara, a gente vai mudar de time. Não tem como a gente ficar no City, o City foi horroroso essa temporada. Quem acompanhou os vídeos tá ligado, o time não funciona, a zaga é uma zona. Só que olha só, contrato atual aqui, o City também não quer que eu fique, tá velho? Cara, eu não entendo isso aqui, é porque, tipo assim, eu cumpri, eu não consegui cumprir todos os cruzamentos certos, mas a gente cumpriu até onde dava ali, tá vendo? Primeiro. Mesmo assim, eu não consigo ficar no time, eu acho que eu teria que fazer mais gol de voleios, talvez, é isso? Mas ali parece que é opcional, não tá bem claro isso aqui, eu acho que aí deveria melhorar isso aqui, mas não tá bem claro. Tipo assim, deveria botar uma mensagem assim, assim você não vai conseguir renovar o seu contrato. Porque a impressão é que dá pra renovar, mas a gente chega aqui no dia do contrato, de ver a verdade, e a gente não consegue renovar, foi assim que aconteceu no Barcelona e é assim que acontece agora no City. Então, a gente já ia mudar de qualquer forma, mas fica aí o recado. E bom, tem 13 times interessados no futebol do camisa 10 do City. Aston Villa é um, tá? Leeds United é outro. Napoli? É, Napoli, interessante o Napoli. Teria que diminuir o meu salário, esse é o problema, tá? Eu teria que diminuir o meu salário. O Liverpool? Todos os times eu acho que vão ter que diminuir o meu salário. O Liverpool é outro aqui, foi o atual campeão da Premier League. Tem o Leicester, temos também a Juventus, Temos o PSG, mas o PSG não vou porque ele joga no mesmo estilo que o City. Pressão alta, não quero. Temos esse time aqui que foi ousado, né? Tentativa de levar o Lucas. E temos o Manchester United. Rivalzão do City seria uma transferência pra lá de polêmica, mas o United não está na Champions League, tá? Eles ficaram na oitava posição, eles não estão nem na UEFA Europa League. Então não vai rolar o United dessa temporada. Brighton? Olha só, o Brighton surge aqui. O Burnham Alphi. Bayer de Munique. Aí eu vi vantagem, tá? Por que não tentar o Bayer de Munique? Seria completamente diferente, acho que eu nunca fui pra lá. E o Chelsea... Agora mexeu comigo. Será que eu volto pra casa? Ou ainda é cedo pra voltar pra casa? Ou a gente vai pro Bayer de Munique? Será? E aí, rapaziada? O que eu faço da minha vida? Difícil decidir agora, eu tenho que decidir agora. Eu não posso decidir depois. E o mais da hora é que o Chelsea pagaria o que eu ganho hoje. Todos os outros times reduziram o meu salário. Tipo, o Chelsea quer que eu volte pra casa. Tem Neymar no Chelsea. Eu acho que é hora de voltar pra casa. Vamos voltar pro Chelsea? Ai, meu Deus. Se não for uma temporada boa, a gente pode sair depois. Mas é a nossa casa. Eles vieram e tocaram no meu coração. E tem o Neymar lá no Chelsea. E agora a gente volta com mais experiência ainda. Vai ajudar mais o Chelsea a transformar. Fazer esse time voltar a ser campeão da Champions. Talvez, né? Ajudar, né? Fazer o máximo possível. E também da Premier League. Porque desde que a gente saiu, o Chelsea não ganhou mais nada. É hora de voltar pra casa. É, o filho retorna pra casa, rapaziada. Torcedores do Chelsea estão animados. E tá aí o homem já apresentando sua camisa. Camisa 10. Espero que o Neymar continue no Chelsea. Quero fazer uma dupla ali com o Ney embaçada. Primeira coisa, então, vamos conhecer o nosso Chelsea, né? Nosso elenco aqui. O Sanches continuou aqui, né? 81 de classificação geral. Também tem este goleiro, o Atubolu. Temos o Petrovic e o Jovanovich. Ou seja, a gente vai sofrer aqui já no gol. Não são grandes goleiros, né? E o Sanches já me deixava irritado naquela época. Nuno Mendes continuou no time. Tem uma idade boa, 25 anos ainda. E tem um overall legal. E aí tem essa promessa na esquerda também. Esse Hermoso, o Mario Hermoso, não estava quando eu jogava no Chelsea. Ele tem 83. Tem o Sar, tem o Kimmin Jaé. Bom zagueiro também. E tem outro zagueiro, na verdade, só mais esse. Tá esse inglês com 73. A zaga antes era melhor, eu acho. Não tenho certeza. Tome Aços pela direita. Também tem o Fresneda pela direita. E de volante temos o Gart. Olha, 86 aí. Bom volante. Junto com o Martel, que jogava na minha época. Mas talvez ele vá embora. O contrato dele tá acabando. Tem também o Forza. Ele tá aqui ainda, cara. Ele tá aqui ainda, velho. Também me deixava irritado. E o Lavia, que tá emprestado, mas também jogava com a gente na época. Esse Moreira, lembra dele? Tá aqui ainda também. O Diego Moreira, português. Enzo Fernandes continua no time. Excelente notícia. Meio campo tá legal, hein? O Gart. Enzo Fernandes. Tem um Rovelo aqui ainda. Não lembro se ele era da minha época, na real. 86. Também bom meio campo central. Esse aqui também é bom. 81. Temos mais um meio campo central. E aí tem ele. Neymar. Já com 35 anos. 81 de classificação geral, hein? Será que o Ney vai desempenhar bem? Vamos ter que descobrir. Sterling tá aqui. Ansufat. Olha que interessante. Então a gente tá bem de ponta esquerda, né? Se o Ney não aguentar o tranco. Tem uma Ansufat aqui que vai ajudar também. O Lucas pela direita, junto com o Berardi. O Palmer tá aqui também. Ângelo, já com 81 de classificação geral. O Nucum com 89. Continua no time aí, desde que a gente saiu. E o Fofana também. Tá? O Fofana também era do nosso tempo. Ele tá aqui ainda. O nosso grande Jackson é que não está aqui. E o Washington, brasileiro. Fecha o elenco aqui do Chelsea. Achei interessante, hein? Acho que a gente tem boas peças em todos os setores do campo. Tirando o goleiro. O goleiro é que mais me preocupa por enquanto. E bom, voltamos pra casa então aí, ó. Vamos continuar com o mesmo cabelinho. Só pintamos mesmo, beleza? E temos chuteirinha aí pra essa temporada. Vamos com essa. Pelo menos pro início. E a meia também tá alta, né? Geralmente a gente usa a meia baixa. Já olhando o nosso contrato aqui, que é importante, tá? Partidas como titular, gols marcados, gols dentro da área. Interessante. Vitórias e gols de cavadinha. Já vou escolher um time pra próxima temporada, caso dê algum problema com o Chelsea. E confesso que o Bayern de Munique me chamou bastante atenção, né? Então eu vou deixar aqui o Bayern de Munique como clube-alvo. A gente vai vendo durante a temporada. Encontre ex-companheiros de time. É isso, cara. Voltamos, né? Não com Kutali ainda. Fofana. Enzo Fernandes. Da hora demais. Outra coisa pra gente ficar de olho é que está aberta a janela de transferência, né? Então o Chelsea pode se reforçar ainda mais. E seria legal, né? Contratar um goleiro, Chelsea. Talvez um zagueiro também ali de mais presença, né? Um zagueirão mais forte. Vamos ver o que vai rolar. E, cara, a nossa moral já chegou alta, né? Agora que eu notei. Será que tem alguma coisa a ver porque a gente já jogou no Chelsea? Nossa moral está alta. Já estamos como titular ali. Tudo bem que acho que é pré-temporada. Eu não lembro se o Barcelona foi assim. No City, já de início, a gente começou com a moral alta. Eu realmente não lembro. Mas, enfim. Pré-temporada. Provavelmente o treinador vai usar o time aqui diferente das competições principais, né? Da Premier League, etc. Mas, ó. Algumas coisas que não me agradaram. O Moreira pela esquerda. E o Fofana é um atacante de fato, né? O meu sonho era o Nubuncu jogar na frente. Mas, provavelmente, vai ser assim que o time joga. É isso. Estamos de volta em casa. Vamos ver como é que vai ser o Chelsea nessa temporada. A gente chega com moral demais. Camisa 10, né? Um saudade de jogar aqui pelo Chelsea. E o time deles está esperando o quê? E aí tem... Aqui tem... Ó. Ó. Ó, lá vem. Os dois têm entrosamento ali. Absurdo, tá? Já o cruzamento. Fofana. Aqui o tiro é curto. Só três partidas pra conseguir... Já vem tocando a bola o time. Então, eu acredito... Ó, o Nukunku batendo. Voltou pro Lucas. O chute de primeira pra fora. Tudo bem que o outro time é muito mais fraco, né, gente? Boa jogada. Tocou pro Nukunku. Vem o Fofana. Bateu de fora da área. Gol! O Chelsea marca. Fofana fazendo um golaço. Fala dele. Fala do homem, né? Eu com desconfiança do Fofana, porque ele tem 79 de classificação geral. Esqueci que a gente fez o Jackson virar um craque. A gente pode fazer isso com o Fofana também. Ah, vai a gente. Já toca aqui no meio. Toquei mal. Rapaz. O Chelsea vai pra cima. Vai daí. Nukunku. É pra bater a galera. Vem o cruzamento. Bola pro Lucas. Ele traz. Bota no meio da área. Tira ali a zaga. Tá jogando muito o Chelsea. Tudo bem quanto o time é mais fraco, como eu falei, né? Mas o time tá bem. Opa! Lá vai ele. Bolão pro Nukunku. Quase, quase, quase. Escanteio. Vem o cruzamento. Vai voltar pra gente. Ganhamos. Traz pro meio. O time deles é muito mais fraco, Fofana. Agora é o zagueiro. Cara, o time deles é muito, muito fraco. Escapamos bem. Cruzamento. Fofana. Tira a zaga de novo. O jogo tá picado. Tá mastigado. Mais uma vez. Ó o Gart. Vem carregando. Tocou. Fofana. Boa bola pro Nukunku. O zagueiro. Aguentou. Ai, ai, ai. Vai, vai. Faz uma pressãozinha ali, mano. Boa. Recuperou a bola pro Lucas. O chute. Batemos mal na bola, hein? Que isso. A bola fez muita curva, né? Ele pegou de lado ali. Pegou estranho. Ansioso pra fazer um gol, rapaziada. Ansioso pra marcar um golzinho nessa volta. Logo já no jogo de estreia. Elástico. Escapou. Só dá Chelsea. Impressionante. Vamos lá. Toque pro Nukunku. Que bolão. Pegou o goleiro. Rapaz do céu. A gente chega na pressão. Rouba. O juiz acabou. É o que eu falei. O outro time é fraco. Mas o Chelsea tá em cima. Mostrando vontade já aqui. Vamos virar esse jogo. Bola lá pro outro lado. Boa bola. Olha o Moreira Jr. Tocou bem. Fofana. Tenta o lançamento no Lucas. O zagueirão. Fechou bem. A gente tenta ali um lance. Mais plástico. Faz outra finta. Vai levando. Outro time é muito mais fraco. O Chelsea vai ficando com a bola fácil. Ah, Moreira. Eu tava passando por trás. Boa bola. Vamos tocar lá atrás. Boa bola. Vai passar lá. Isso. O Chelsea joga bem. Tome. Faz o cruzamento. Fofana. O time chega fácil. Parece um treino, velho. Tá maluco. Briga aqui. Bola com o cu. Tocou bonito. Nem tanto. Escapamos aqui. Já procura o Fofana. Bola pra ele. Vem com um martel. Joga no Lucas. O Lucas escapa. Entrou na área. Bateu cruzado. Eu queria fazer o meu gol. A gente tá jogando muito, mano. O Chelsea tá jogando muito. Boa jogada de novo, hein. Boa jogada. De fora da área. Colocado. Desviou. Quase, quase, quase. Lá vem o escanteio. O camisa 10 na bola. O cruzamento. Salva o goleiro de novo. Mano, que isso. A gente escapou de dois. Leva pro meio. Bateu firme. Pegou de novo o Laxempa. Pega tudo, mano. Qual contratar esse goleiro aí? Escanteio. Vem o Lucas na cobrança. No concu. O goleiro salva num voleio lindo, mano. Que isso. Rapaz. Só vem ele. Quer fazer um gol. Vai levando pelo meio. Pés da finta. Vai levando. Quase, mano. Quase, 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 quase. Mais uma chance pra ele. Escapou bem. Foi levando. Levou mais um. Vai bater de esquerda. Bateu. Não entra. Impressionante. Putz. Chelsea vence o primeiro jogo da pré-temporada. Mas o que a gente buscou o gol e o gol não saiu, rapaz, não tá no papel, não. Mas é isso, rapaziada. Nota 10 e melhor da partida aqui. Primeiro jogo na volta pra casa. A gente não deu assistência, nem marcamos o gol, mas a gente foi muito presente na partida e criamos várias chances aí de perigo pro Chelsea. Bom, até o momento nenhuma contratação nova chegando no Chelsea. Vamos ficar de olho aí. A gente vai treinando, né? Agora outro jogo aí contra uma equipe mais fraca, acredito eu. Mas, ó, no nosso grupo aqui do torneio de pré-temporada tem o Barça e tem o Real Madrid também. Mas tem uns times bem fracos e esse é o time que vai agora. Um time também com vários jogadores reservas. Vamos ver como é que é o nível do time, né? A gente já sai aqui, ó. Ó, tava ligado ali o lateral, né? Tava ligado. Ó, o Liston. Vai chegando o time adversário. Olha a batida. Bateu bem. Pra fora, mas procurou o ângulo ali. Boa jogada do time. Moreira Jr. Boa bola. A gente domina, bate no cantinho. Rapaz, o goleiro pegou. Tava ligado. Chegamos bem demais. Quase que o Moreira recupera. Vamos ver como é que tá essa zaga, né? No jogo passado ela não foi testada. E a gente vem de um time que tinha a zaga muito fraca. Parece que o Chelsea é mais ligado na marcação. Mas vamos ver, né? Não adianta eu falar nada. Os caras vão lá e tomam gol bobo. Estão marcando aqui. Eles estão chegando. Outro time também é mais fraco. Também tem que levar isso em consideração. Boa. Rapaz, roubou e tocou bem demais. Boa jogada dos dois aqui. A gente escapou bem. Tentou puxar, ficou pra trás. Vai, Fofana. Se posiciona. Esperou, Fofana. Moreira perdeu. Não tava impedido o Moreira, mano. Porque o passe veio do cara. Do outro time. Rapaz do céu. Eles vão chegando. É uma zaga mais ligada que a do City, hein? Vamos fazer essa jogada que tá dando certo, ó. Ó, os dois tabelam bem. O Tome e o Lucas estão se encontrando muito bem. Boa arrancada. Ele se manda. Corta pro meio. Levou. Bateu! Gol! Gol! Senhoras e senhores. É o primeiro gol no retorno. Um bonito gol. Uma arrancada. Tabela com o lateral direito. Aí, ó. Corta. Leva pro meio. E tira do goleiro. E bom, pedi substituição. Pré-temporada. O treinador tá conhecendo o time. A gente também tá entrando em ritmo ainda. Então, beleza. Vamos sair aí pra dar chance pra outros jogadores. Marcamos o nosso primeiro gol no retorno. E vamos ver se o time vai conseguir vencer. 3x0, ó. Fofana marcou e o Rovela. E por fim, o último mistoso da pré-temporada. Contra o FC Goa. Dessa vez, o Pochetinho botou o time dessa forma, né? Acho que o mesmo time do primeiro jogo com algumas alterações. Vai passar o lateral já, ó. Já passou o Tome. Se manda. Vem, Fofana. Solta no Lucas. Vem a bomba! Gol! Ele marca! E esse lado direito tá dando muito certo, mano. Essa combinação ali com o Tome tá muito forte. O Tome tá jogando muita bola nessa pré-temporada. E aí a gente encheu o pé ali pra fazer o primeiro dessa partida. Socorou o Fofana. Fofana. Olha o bolão do Fofana pro Nukunku. O zagueirão não deixa. Voltou no martelo. Bateu! Pegou o goleiro. Escanteio. Olha o cruzamento. A cabeçada salvou. Tira ali de qualquer jeito. Meu Deus. Bola for com eles. Boa! Tem dois. A gente fica com a bola. Gira. Brinca aqui. Já toca no Fofana. Boa jogada. Olha o Fofana. Abriu. Vem o time. A gente domina. Bateu. Gol! É o Chelsea jogando muita bola, né? Jogando muita bola. Mais um do camisa 10. Vai passar o Tome, ó. Bola pra ele. Tá vendo o Tome? Tocou no Fofana. Fofana. Olha o Fofana encarando. Dois gols que estão levando pro intervalo. Toca no Nuno com o Coutinho. Vai trabalhando. Estão fazendo uma grande exibição. Marcação deles é fraca. E tem tudo pra aumentar essa vantagem. Se não tirarem o pé. O time vai trabalhando a bola. Aí o Fofana também. Exagerou, né, Fofaninha? Exagerou, cara. Vamos lá. Tem um espacinho aqui pra gente ir. A gente vai levando. Vai fomeando. Carregou. Cruzou. Fofana. Quase. Brigou. Ganhou. Moreira bateu. O escanteio. Vamos pro escanteio. Vem um cruzamento forte. Tome. Quase. Faz. Mais um. 2x0. O time amassando. Eu vou pedir pra sair de novo, rapaziada. Acho que nossa pré-temporada aqui foi um sucesso. E o time vence por 3x1. O Garty ainda marcou um golzinho. O Boris diminuiu pra eles. Então a parada é o seguinte, né? A gente aproveitou bem a pré-temporada. O Chelsea jogou muito bem. Só que os times eram bem fracos, né? Os times aí realmente com um nível bem inferior comparando a Premier League. Olhando notícias de contratações, parece que o Chelsea não contratou ninguém e não vendeu ninguém também até o momento, o que é ótimo. Se não for comprar, então que não venda, né? E agora de fato começa a Premier League. O primeiro jogo é contra o West na nossa casa. É o nosso primeiro jogo oficial de volta pra casa, né? Maravilhoso. Jogar no Stamford Bridge de novo depois de tanto tempo vai ser impressionante. E olha só como é o time titular então do Pochettino. É esse. Ele tem escalado Moreira pela esquerda e não Neymar. E também nem o Ansu Fati, né? O Ansu Fati também tem o Sterling. Ele tá preferindo Moreira. Vamos torcer pra isso mudar. Eu tenho certeza que os outros caras vão agregar mais, mas... Enfim, esse é o time titular pro primeiro jogo aí oficial da temporada. E o Stamford Bridge tá lotadinho pra ver o retorno do craque. É isso. Olha o zagueirão já entregando. A gente domina. Roubou bem. Vai levando. Chegou 38 pra salvar ali a besteira deles, né? Ó o Lucas. Já colocado procurando. Ângulo quase faz um golaço no retorno. Olha o Keane vai levando. Boa bola. O chute no meio. O Sanches. Que milagre. Fala dele. Fala dele, Lucas. Vai. O cara fez uma defesa impressionante, hein? Ó a cabeçada. Sanches. Pegou ou foi o zagueiro agora? Ou foi o Nuno Mendes? E foi o Sanches que pegou, tá? Tudo bem que o Nuno Mendes também ia salvar. Mas ele vai mostrando serviço nessa temporada aqui. E o Weston veio forte. Cruzamento. Sanches de novo. Rapaz do céu. Que sequência e pressão do Weston. O Chelsea não consegue sair aqui de trás. Bola na área. Gol. Agora entrou. E a gente toma um gol. Começamos melhor. Chutando bem de fora da área. E depois só deu o Weston. 1 a 0 pros caras. E olha que o Sanches fez milagre já, hein? Cruzamento lindo lá no meio da área. Subiu lá atrás. E aí não teve chance, né? Golaço, né? O cruzamento foi perfeito, mano. Sem chance. O Weston sai na frente. Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. A gente já deixa pra trás aqui primeiro, ó. O cara tentou fazer falta. Esperem o Tommy passar. Tommy passou. Boa bola. Ele tenta no Fofana. Tocou errado. A gente sai pelo meio agora. De novo procurando o Tommy. Boa bola. Vamos ver se o Tommy acerta. Dominou. Tocou bem. Boa jogada. Vem o cruzamento. Tirou o Tomoni. O time deles é bom, pô. Vários jogadores interessantes no time deles. Boa recuperação. A gente vai levando. Escapamos. Levou. Vai bater. Bateu firme. Pegou o goleiro. Jogadaço. Escanteio. Vem o cruzamento. Tira. Kimi e Jaé bateu. Vem lá atrás. Procurou. Não entrou. O Fofana tava impedido. Por isso que ele não entrou. Caramba, mano. Foi... Tava impedido mesmo? Que isso? A canela e a chuteira, velho. Os caras chegando agora. Cruzamento. Kimi e Jaé foi bem. Cuidado que eles são bons na jogada aérea. A gente viu. Não consegue roubar. Cruzou. Toma e corta. Vem jogadinha curta. Eles conseguem. Cruzamento. Tira, tira, tira. Um concurso. Tira dali de novo. Quando eles vêm pra jogada aérea, é difícil parar os caras, mano. Boa. A gente faz a finta. Deixa no chão. O juiz segura ali. Não acaba. Tem o Fofana. Bola pra ele. De novo o Tomori. O Tomori tá ganhando todas do Fofana. Eu não posso jogar ali pra ele. A gente tem que tentar outra solução. A bola aérea não tá funcionando. E aí velhos companheiros, né? Conversando ali. O que eles podem melhorar no segundo tempo. Boa jogada. O zagueiro participando. Fofana. Não conseguiu. Roubamos a bola. Na moral, a gente rouba. Pode tentar arrancada. Camisa 15 vai fechar aqui, ó. Não vai dar. Já soltamos no concurso. Fofana. Já tentei o passe. O Mavropanos foi bem demais. Cara, que timezinho. Bom esse do West Ham. Agora a gente pressionou. Ganhou. Ah! Não erra o passe aí. Caramba, velho. Que viagem. Boa recuperação de novo. Mas o toque é errado. Nem pedi a bola, mano. Ele soltou ali de maneira errada. Esse cara vem vindo. Não deixa cruzar. Não deixa cruzar. Não deixa chegar por baixo também. Sanches. Vamos virar esse jogo. Bola lá pro outro lado, hein? Que bolão pro Moreira. Ele vem carregando. Boa jogada. A gente tem a chance. Ficou sem ângulo. Caramba, girou. Bater o Mavropanos. Tá marcando muito, mano. Mas muito. Quem sabe agora. Que jogo pegado. Vem o escanteio. Cruzamento. O goleiro sai bem. Voltou pra ele. Não conclui. Voltou pra ele. Traz pro meio. Não vai dar pra ir pro chute. Sai da frente. Vamos tocar aqui. Ansufati entrou. Olha o chute. Fofana. Gol. Valeu a pressão. Fofana fala dele. O Chelsea em cima tentando. Boa jogada. O Fofana consegue a finalização. Cara, a zaga do West é impecável na partida. Jogando muito. E quando passa, o goleiro tá lá. Dessa vez não teve jeito. A gente já escapou aqui. Levou bem de novo. Vai levando. Já toca no tome. A gente vai carregando bem. Vai levando. Cruzou. Boa bola. Fofana. Cabeceou. Pegou o Kona. Acaba a partida. Um jogão, hein. Um jogão. Cara, o West é bem montado. O Chelsea também tentando ali, tentando. O empate foi justo, como falou o Caio Ribeiro. A gente sai com nota 8.4, a melhor do time. Infelizmente, não conseguimos ajudar em gol e assistência. Estamos criando um novo monstro, hein. Fofana. Olha ele aí, hein. Fiquem de olho nele. A gente criou o Jackson e agora o Fofana já começa a se destacar. O segundo jogo aqui pela Primeira Liga é contra o Brighton. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, hein. Largou bem na primeira rodada. Ó. Spurs, United já com 6 pontos. Brighton, City, nosso ex-time ali, ó. Três pontinhos junto com o Burnemouth e Fulham. Então a gente vai pegar um time que venceu na primeira rodada. Tá em terceiro colocado. E nada do Neymar, hein. Estou ansioso pra jogar com o Ney. A gente já escapa aqui, já toca. Bora, bora, bora. Vem o Tome. Tocou bem. A gente dominou mal, né. Fofana aí, Chelsea rouba. E rouba bem. Boa jogada. Olha o passe pro Fofana. Quase que ele consegue. Fofana, toca. A gente já procura o Moreira. Boa bola pra ele. Que ele vira também. Ai, virou mal, né. A gente protege, vira ali. O Renan Lodge tentou fazer a falta, não conseguiu. E a gente se manda. Vai, Fofana. Boa bola. Não, o passe não foi legal pro Fofana. Olha o Brighton chegando pelo meio. Chelsea tentando a marcação ali. Bola chega aqui na ponta. Cuidado. Ganhou do Tome. Ganhou, ganhou. Tocou. Sanches. Faz a defesa. Vem o cruzamento. Hermoso tirou. Sobrou pra ele. Sanches. Caramba, mano. Olha, primeiro tempo pegado, hein. Brighton jogando muito. Chelsea se defendendo ali também. Vamos lá pro segundo tempo. Segundo tempo. Vamos nessa aí. Esportes mostra pra você. Até aqui. Escapamos bem no primeiro. Escapamos bem de novo aqui. Fofana. Ai, Fofaninha. Minha nota tá baixa, mano. O time não consegue jogar. Olha o Fofana. Vai fazer pressão. Vai, 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 vai. Vai, vai, Fofana. Vai, vai. Vai, Fofana. Vai, Fofana. Aperta, aperta, aperta. Cara, eu vou ser substituído que eu não jogo. A bola não chega na gente, mano. A gente tá se defendendo o jogo inteiro. Vai no concurso. Come. A gente tem que conseguir uma arrancada. Boa, boa, boa. Escapamos bem. Boa arrancada. Vai levando. Tocou. Vamos, vamos. Tamo tentando resolver aqui, mano. Tá complicado. Vai, corre. Aperte a bola. Ansufat. Boa bola pra ele. Ele devolve. Ah, ele devolveu errado, mano. Boa bola. A gente consegue escapar. Botou na frente. Bateu de direita. Golaço. Gol. Pra fazer um gol importante. Jogo complicado demais. Jogo complicado demais. Rapaz do céu. O Chelsea foi valente. O Chelsea foi valente. Foi até o fim. Não desistiu. Ó, como a gente consegue ganhar ali, ó. E aí, a perna direita é tão boa quanto a esquerda. Segura lá, meu goleiro. Final de jogo. 1x0. Garantimos 3 pontos pro Chelsea. E nesse início é importante, né? Vamos pontuar. Isso que a gente quer. Bom, rapaziada. Ainda não aconteceu o Lucas e Neymar, hein? Tamo aguardando pra ver esse encontro dentro de campo. Mas, por enquanto, nada. Tô feliz de ter votado pro Chelsea. Cara, por mais que a gente tenha empatado o primeiro jogo e vencido no aperto o segundo jogo, é muito melhor jogar no Chelsea do que no City. É outra forma de jogar. O City passa muita raiva. Muita raiva mesmo. Ali, os volantes trabalham no Chelsea. Eles ajudam. O time marca muito mais. Cara, no City é uma doideira. Sei lá, faz um gol, vai lá, toma três seguido, assim. Doideira. Então, tô muito feliz de estar aqui no Chelsea de novo. É isso. Tamo junto e vamos ver como é que vai ser essa temporada aqui.